Oi pessoal, boa tarde, sou a Alexandra Santos, consultora TAPOE, fazer um videozinho da vitrine 7, semana 28, gente, as caixas estão chegando muito, muito atrasadas, era pra 29 ter chegado, né, então estamos na 28, a 29 ainda não chegou, ainda não sabemos como vai chegar, é, quero mandar um beijo pra todas as minhas clientes, quero agradecer muito a elas, né, por essa força que elas estão dando, por estar sempre comigo, né, por compreender o atraso também, tem umas que não compreendem, mas as outras compreendem, né, e mandar um beijo pra minhas amigas, hashtag amigas TAPOE, beijo meninas, né, minha caixa chegou ontem à tarde, né, e eu vejo, é, tava muito cansada, muito cansada, só que conferir as peças e hoje quando eu cheguei do trabalho, estou gravando um videozinho, né, é, deixa eu ver se dou uma arrumadinha aqui, quero dar um beijo pra minha mãe, né, que depois dessa quarentena a gente não se viu mais, né, beijo mãezona, beijo pra todas as minhas clientes de Pernambuco, beijo meninas, obrigada por tudo, né, e esse pedidozinho foi um pedido que deu deu dois terceiros, deu mais de, deu dois terceiros, é, dois terceiros neves e dava pra pegar mais, né, se eu pegar dois terceiros, ó, tá aqui atrás, não sei, dá pra vocês verem, gente, ó, dá uma levantadinha aqui, ó, tá todas as peças aqui atrás, né, porque é ruim pra mim gravar aqui, então, esse é o lugarzinho que eu mais gosto de gravar, né, então vamos lá gravar pra mais, né, as peças, né, quero agradecer todos os novos inscritos também no canal e vamos lá, gente, né, é, vou começar pelo incentivo da semana, né, com o pedidozinho de 315, você ganha, vê esse jeiturzinho aqui, ó, que coisa mais linda, gente, esse jeiturzinho, ele é peças de freezer, lembrando, peça de freezer, abre um lado de cada vez, tá, pessoal? Muita gente abre, ó, maleável, né, ele é um azul bem escuro, ó, bem, bem escuro mesmo, linha freezer, ó, vem com um papelzinho que eu já falei pra minha conhecida, que quando sempre vem, quando é linha freezer, quando é linha micro-onda, sempre vem com o papelzinho dentro, né, algumas não vem, mas a maioria vem, né, e com o pedidozinho maior a gente ganhava micro-pulls de 1.7, a gente que eu pensei que ela era bem maior, não ganhava, meninas, corrigindo, a gente pagava um precinho por ela, né, que essa peça linda aqui é azul, linda, 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 fazer uma sobremesa, não está à venda, essa é minha, né, ó, vem a tampa, né, ó, a tampa dela, dá pra fazer uma bandeja pra você botar algum petisco, alguma coisa, tá vendo, azulinho, transluso, ó, policarbonato, né, e a alcinha pra você levar a mesa, e vem essa sobretanto, aqui, ó, que se você quer guardar alguma coisa na geladeira, né, e querer tampar, ó, policarbonato, vem com o papelzinho, meninas, ó, como que ela é, linda, 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 e eu tô apaixonada, ela é foscozinha no fundo, pra fazer um pavê, até pra fazer uma lasanha, como se fosse o meu marido, né, fazer uma lasanha pequena, um escondidinho, e eu tô apaixonada, e ela não está à venda, né, a gente adquiriu ela por um precinho bem, bem em conta, né, ó, deixa eu botar ela aqui bem direitinho, pra não ir estragar, nem arranhar, porque arranham todas as minhas peças, né, E, vou mostrar pra vocês os, os acessórios que eu peguei, né, eu peguei, é, medidor de café, peguei um, dois, três, quatro só, né, eu tava sem nada, sem nada, sem nada, tanto que algumas coisas, foi pra Pernambuco, foi sem, esse acessório eu peguei cinco, linda, esses acessórios a gente paga com ele, por eles, tá, não é de graça, veio todos preto, né, peguei um pegador de, de frios, né, ó, de cores diversas, veio pretinho, gente, ó, veio preto, eu acho que na última vez tinha vindo branco, peguei, pá, para a batedeira, veio rosa, que eu tô apaixonada, uma é minha, né, e eu peguei quatro só, pra ver a cor que ia vir, gente, né, e uma é minha, não sei se vai parecer o rosa que é, gente, mas é um rosa bem rosa mesmo, tá, aqui tá, acho um rosa mais claro, mas ela é bem rosa, rosa, essa é minha, e as outras três pra minha cliente, né, e espremendor de cítrico, eu só peguei dois, veio esse rosa lindo, 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 que um já é meio, né, ó, eu vi um vídeo esses dias, menina, que fazendo coxinha aqui, né, a coxinha sai assim, toda coisadinha, mas ó, lindo, eu adoro fazer coxinha, né, eu sei fazer coxinha, mas eu faço coxinha não pra vender, eu faço coxinha pra meu consumo, quando eu faço aniversário, alguma coisa fácil, eu mesmo faço e salgada, então gostei muito da ideia, né, mas eu vou pegar mais, a próxima, é, descanso de porta-colher, né, eu peguei três, veio na cozinha lilásinha, ó, só peguei três, né, eu peguei pra ver a cor que vinha, ó, que lindo, gente, eu amei, e papo das cereais, papo das cereais, eu peguei três, quatro, cinco, peguei cinco dessa coxinha aqui, ó, linda, 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 dá até pra me ver ali no meu celular, gente, ó, veio essa coxinha aqui que eu amei, uma é minha e as outras tapinhas que eu acho, né, fazinha de pateia, peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, peguei seis, veio nessa cor que já tinha vindo antes, eu fui lá na minha, eu tenho essa cor, né, não abri pra vocês verem, mas vamos lá, né, vamos lá, abri pra vocês verem, ó, veio nesse vermelhozinho aqui, pra mim é um vermelho, tá, gente, uma sala vermelha, e mini maravilhosa, eu peguei cinco, ó, peguei cinco, veio nessa cozinha aqui, eu faço chaveirinho pra minhas clientes, ó, gente, cozinha linda, né, eu já tenho pra bem ela, ó, então, veio nessa cozinha, e eu faço chaveirinho e tô querendo fazer imãzinho pra colocar na geladeira. Peguei também separador de gemas, peguei cinco, cinco separador de gemas, e nesse lilászinho também, gente, lindo, 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 né, ó, aqui pra você colocar na sua redondinha, ou na sua, na sua gelabatedeira, eu sempre dou pra minhas clientes, né, e os acessórios foi esse, né, então vamos lá. Peguei também esse potinho do Minhos, que eu sou apaixonada por potinho, né, principalmente os Minhos, ó, não sei se vai focar, gente, tá focando direito, ó, tá vendo, tampinha amarela, 140ml, gente, se você escutar o barulhozinho aí de cachorro latino, né, que meu filhotinho chegou ontem, né, e ele tá chorando bastante, bastante, né, e de temperos eu vendi dois, né, da linha P&B, colorau, que tava na promoção muito boa, né, tudo preto, 140ml, eu nem fechei direitinho, potinho novo, gente, é difícil de fechar, ó, tudo pretinho, 140ml, e colorau demora pra vir, gente, quando vem, né, e dois da Bistrô, que eu não abri, tá, ó, tapinha vermelha da Bistrô, de vivenda também dessa daqui, né, a, eu esqueço essa peça toda vez, a linha Micro Onda, é a Mini Crystal Wave, gente, ela é linda, eu peguei uma pra mim, né, e a cliente queria uma, ó, toda laranjinha, os pezinhos, pra quando você colocar no, linha Micro Onda, ó, tá vendo, colocar no Micro Onda, ela não ter como passar o ar, tá vendo, gente, ó, tem as bolinhas aqui, lembrando, levar pro Micro Onda sempre com a válvula levantada, não deixar, esse laranja lindo, eu tenho uma, eu amei, né, e apareceu, a cliente pediu, não tinha mais como pedir, mas aí apareceu na sua conta da hora, eu consegui pegar pra lá, e vendeu também dessa Eco de 1.5, é, um litro e 500, eu acho que é isso, não é 1.5 não, tá, gente, eu errei, é, 1.5, Cosmo, né, ó, não abri, ela é, é, um fumê, né, translúcido, eu não abri, pra mim eu tinha pegado a Lilás, né, mas aí veio essa, peguei também, as xícaras da linha P&B, ó, que linda, gente, peguei quatro, né, pra deixar na minha própria entrega, sempre as canhas, às vezes, procura, depois que passa a promoção, aqui, coisa mais linda, gente, ó, ela é toda pretinha, P&B, quentinho, café, meu café, delicioso, para acordar puro, café com leite, tem vários dizeres nela, gente, linda, linda, toda pretinha, ó, vendo, o perezinho dela é preto, e eu amei, ó, dá pra colocar ela assim, né, dá pra colocar aqui, pra tem que comprar um pouco, ainda fazer um custo de micro-onda nela, né, então, tive vendo, tive não, peguei pra deixar na minha foto entrega, só peguei um kitzinho, e peguei também esse kitzinho de jeitosinho, gente, que tá lindo, ó, que coisa mais linda, tô apaixonada, esse verde, né, que é um, sempre abrir um lado de cada vez, esse, deixa eu ver se eu vejo a cor, é marcarita, tá vendo, maleável, linha freezer, tá vendo, linha freezer, ele é maleável e é um pouco transduce, só que dá pra ver meus dedos, tá vendo, gente, peguei esse margarita, tava promoção muito boa também, né, minhas clientes adoram jeitosinho, e ninguém pediu, mas ninguém fez pedido, né, e eu peguei esse também, não é rosa nem vermelho, gente, é uma cor bem linda, tipo uma cereja e o tomalina azul, os três, né, pra você que é minha cliente e for lá no WhatsApp dizer, eu quero o brinde e dizer o que que é e a cor vai tá levando esse jeitosinho, vai ter que ser minha cliente, hein, gente, e sempre eu falo, gente, as minhas clientes vão lá, eu quero, eu quero, eu quero, mas não falo o que que é, né, e nem a cor, tem que ser correto e sempre a primeira que fala é a quem ganha, né, eu tive venda desse kitzinho de basic line, gente, que coisa mais linda, ó, basic line de venda de um e peguei um pra deixar minha pronta entrega, né, se algum da minha cliente se interessar e quiser saber o valor, se vai entrar em contato, esse daqui é de 500ml, ó, dá pra ver o sacão lá dentro, vendo a tampinha minha tá justa, basic line é peças de geladeira, sempre abrindo um cantinho de cada vez, pra guardar frutas, legumes, né, é, guardar resto de comida, né, sempre também fechar um cantinho de cada vez, né, tira o ar quando você guardar e ela é ideal pra você guardar coisas na geladeira e essa maiozinha que é a 1.2, ó, tem um roxinho, tá vendo, dá pra ver o sacão que tá aqui dentro, deixa eu abrir ela pra vocês verem, gente, na mesa tem mais apoio, né, principalmente quando a peça é nova, tudo brilhosinho por dentro, né, e por sozinha por fora, sempre fecha um lado de cada vez, gente, peça nova é muito ruim de fechar, muito dura, não consegui fechar, e a de 2.5, né, que é essa cozinha mais aqui, tipo um vinho, né, um vinhozinho lá, ela é maior, ela é mais escurinha também, que não dá nem quase pra ver o saco, mas ela é bem mais escura que a diferença dessa, ó, tá vendo, e tem um kit disponível, meninas, se alguém se interessar, um preço ótimo só, me chamar no WhatsApp que eu falo pra vocês por valor, tá, e tive venda, vamos lá, na bistrú, na bistrú, na bistrú, tive venda de nove caixas de feijão, ó, aqui tem três, aqui tem mais três, seis, e mais três, nove, pra mim eu tinha pegado dez, meio nove, né, ó, feijão é brasileiro, tampinha laranja, dois pontos, 2.4, né, a linha bistrú vai sair de linha, mas ainda vai continuar esse ano, pessoal, falaram que ia sair, só ia ter até a vitrine nove, né, mas aí, a diário até final 2020, né, ó, tudo brilhãozinha por dentro, e se eu tiver um ou duas a pronta entrega, a maioria está toda desvendida, né, eu peguei quando eu não peguei mais pra deixar na minha pronta entrega, e sal grosso, sal grosso eu tive venda de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, gente, de sal grosso, ó, quatro, tá vendo, quatro, deixa eu conseguir colocar aqui, mais quatro, ó, mais quatro, deixa eu vender depois, não sei se tem algum outro problema, depois eu tenho que olhar, né, sal grosso para churrasco, ó, se você guardar o seu sal grosso, tampinha verde, é um verde diferente da de sal normal, ó, tá vendo, ela é 1.1, inextante, né, pra guardar seu sal, não vai ficar aquele sal molhado para o seu churrasco, até se você quiser, tem gente que compra o sal grosso e moe no moedorzinho, né, pra fazer ele ficar fininho, que diz que é bem melhor pra fazer, pra fazer só comer do sal grosso, né, gente, eu nunca fiz, não, e estive vendo de fruto, estive vendo também de farofa, de farofa só tem venda de três, né, não estava na promoção, não estava o preço cheio, mas minhas clientes mesmo assim queriam, né, farofa para quem não tinha, né, é tipo uma cor de telha, gente, a tampinha dela, é 1.1, mesmo tamanho da de sal, ó, mesmo tamanho, aí tem farofa para acompanhar, né, da linha bistrô, caiu a tampa, gente, depois eu pego, ó, 1.1, venda de três, eu acho que as três está vendida, né, estive vendo também, agora vamos para a linha P e B. Estava na promoção o café e filtro, né, estive vendo de três, ó, três, café e filtro, estava na promoção, quem aproveitou pegou, as meninas estão querendo que volte na promoção o da bistrô, tá, muitas clientes minhas não pegaram e agora estão querendo pegar, mas só que não está na promoção. Café e filtro, linha P e B, ó, tudo linda, tudo preta, tem vários desejos nela, vem a colherzinha, tá vendo que eu amei essa colherzinha, ó, o suporte para você tirar, aí aqui você coloca o filtro de café e aqui o pó, né, e ela é bem grandona, gente, olha para aí, ó, bem grandona, tem gente que está tirando isso daqui e colocando o café aqui, né, mas aí vai de cada um, né, cada um aqui vê o jeito que quer usar, dá para encaixar a colherzinha aqui, ó, fica mais lindo, a minha, eu troquei a minha, né, que eu tinha a piscina da linha bistrô, como vocês sabem, a minha linha bistrô e dei para minha irmã a outra, né, e fiquei com a dessa, da bistrô. De feijão, eu estive vendo aqui, oito, oito paço de feijão da minha, ó, três, mais três, seis, tentando dar o espasinho aqui, seis, sete, oito, ó, feijão, aí tem várias desejos, algumas está vendidas, eu não sei se tenho disponível, tampinha preta, ó, quando você for abrir, você sempre vai rodando assim, gente, ó, eu não sou puxado uma vez, tá vendo, tudo brilhadozinho, e temos que ver se tem alguma disponibilidade, né, e vamos para a parte que mais, que mais quero ver, que é as minhas ternas, né, ó, estive vendo de duas ternas, da grande, essa é de 3.2 na cor azul, gente, ó, que coisa linda, gente, eu tô apaixonada, né, a termo é a peça linda mesmo, vem com a colherzinha, ó, é azul a colher, ela é azul com rosa, ela está no negócio de rosa nadinha, né, gente, ó, ela é bem fundona, pra colocar um feijão, uma feijoada aqui dentro, imagina, ó, dá pra fazer duas peças, né, não sei se vai dar pra vocês verem aí, gente, aqui, onde que colocam o nívelzinho de água, ó, tem onde você colocar água quente, que é pra manter por mais de uma hora quente, né, vai ao micro-ondas, peça de micro-ondas, lembrando que aqui no micro-ondas, você sempre levar ela assim, com essa abertura aqui, gente, ó, né, que assim você pode levar no micro-ondas, assim não, ó, assim não, que pode danificar a sua peça, dá pra desmontar a tampa, dá pra, pra você levar, não, se fazer uma mesa bem chique assim, ó, a tampa, como fica linda, 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 com as clientinhas ficaram babando, tem que iria pegar, não deu pra pegar dessa vez, né, então teve venda de duas, de dois, de três ponto cinco, acho que é isso, tive venda de duas, dessa menorzinha, que é a de, deixa eu ver, aquele saquinho, 1.3, né, foi duas também, ó, ela é menor, é a mesma coisa, gente, a mesma coisa, tá vendo? Só que ela é menorzinha, ó, tá vendo? Mesma coisa, vem com a colherzinha também, ó, não tirei da embalagem, essa é a menorzinha, e tive venda de duas da média, deixa eu ver o tamanho da mediazinha, é 2.2, né, que foi duas também, ó, a mediazinha, esse kit tá lindo, esse jogo, gente, lindo, 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 apaixonado, né, se eu colocar feijoada, nessa eu coloco arroz, nessa outra eu coloco couve, gente, eu tenho até vontade de comer feijoada, ó, elas são lindas, 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 né, eu já tô cansada de ver as minhas, mas não sei o que eu vou mostrar, e Nutrimeds, tive venda de, do óleo, né, do óleo e do Nutriurit, do óleo e do creme de mão, gente, esse creme tá sendo uma bênção na minha vida, sabia? Esses já estão vendidos, né, o óleo é meu e o creme já tá vendido, eu amei esse óleo também, amei bastante, né, e olha só, gente, ele é muito, muito bom, tá lacrado, ó, não tem nem como mostrar pra vocês, tá lacradinho, já tem, tá vendido, e é uma salvação nesse tempo que a gente tá usando muito álcool, minha mão tá ficando muito ressecada, muito, muito, não sei se vai dar pra vocês verem aí, tá muito, tá se rachando bastante, e como no meu trabalho, a gente tem que usar bastante álcool, né, tá sendo a minha salvação a ser ele, pra não piorar minhas, não. E eu tinha vendido demais, só que na vitrine 8 não tem dele, né, infelizmente, então, na Nutrimeds dessa vez só foi esses dois, né, e esse foi meu pedido, meninas, pedido pequenininho, não veio vitrine, não veio, que ideia, que ideia, é, a revistinha lá, pra mim não veio, é, vamos aguardar agora chegar a caixa da semana 29, não sei quando vai chegar, né, quero agradecer a todos os novos inscritos que tá chegando no canal, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam gostando, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal, vamos ao rumo aos mil inscritos, gente, tá mais que tá perto, né, então vamos lá, compartilha com seus vizinhos, com seus amigos, seus familiares, né, vamos compartilhar o vídeo pra chegar aos mils, né, a Silvana Caldeira também tá rumo aos mils, né, Silvana, beijo, beijo Cacá, beijo Rosilda, beijo todas as meninas da hashtag Amigas Tapoe, né, beijo pra Branca, que ela é um amor de pessoa, todas elas são amor de pessoa, né, mas a gente às vezes tem um carinho pra conversar com mais longe do que as outras, né, e como eu não tenho muito tempo que tá conversando com elas, né, mas elas que mais conversam comigo, quando sempre tá ali me ajudando, né, querendo mandar beijo, vão lá no meu Instagram, Alexandre Santos, né, sempre tô postando lá, e em breve eu vou fazer um videozinho, gente, do nosso novo membro da família que chegou, que eu tô muito feliz, foi presente do meu marido, eu acho que algumas meninas já viram aí nos stories, né, fotozinha dele, e até a próxima, pessoal, todos fiquem com Deus, né, tchau, espero que tenham gostado, deixe aí nos comentários o que vocês acharam, é... quero fazer uma tagzinha, né, quem quiser fazer alguma pergunta pra mim, deixe aí no comentário a pergunta que faço a tagzinha respondendo as perguntas de vocês, tá, sobre mim, beijos!